O que é o salvador? O que é o diabo? Precisamos de todos capazes de empunhar cada espada que tivermos. Viu que carro está às portas? Lutar é nossa tradição sagrada. O sangue derramado nesta arena é testemunha da força do clã. Quem vencer hoje será o campeão. Porém, qualquer pessoa corajosa o suficiente para lutar já é um herói. Merda. Fogo! Ataca com ele! Fogo! 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 Você derrotou o Olaf, com uma vitória justa. Tem mais alguém por aí com quem eu possa lutar? Você já derrotou todo mundo que poderia ser derrotado em Skelly. Com isso, você vira o campeão das ilhas. Orgulhe-se, meu chapa.